E vocês também se permitindo a receber essa atenção deles, amém? Meu nome é André Valente, faço parte do Ministério, que eles também fazem parte, amém? Ou não? É isso mesmo, né? Eu tenho uns rostinhos aqui, quase eu não conheço, eu conheço pouca gente aqui. Que Deus possa abençoar vocês, eu vou cantar umas canções aqui, abençoado, uns modão abençoado pra vocês. Amém? Vamos cantar comigo então, quem souber pode cantar comigo, gente. Não vai poder conseguir, me disse com tanta vivência, ninguém vai morrer, ele vai desistir. E ele olhou nos meus olhos no campo, o amor me disse assim. E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te lembrar. Eu nunca desisto, se você é meu filho, e se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te ajudar. Se segurou minha mão, minha mão ficou bem do meu lado, o tempo inteiro, eu entro no meio da guerra só pra te lembrar. Eu nunca desisto, de você, meu filho, e se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te lembrar. Ah, eu nunca desisto, de você, meu filho, e se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te ajudar. Ah, eu nunca desisto, de você, meu filho, e se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te lembrar. Eu nunca desisto, de você, meu filho, e se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te lembrar.